Como assim eu preciso esperar 48 horas? A mala tá atrás de você. É só me entregar. Por que esperar tanto tempo? Não adianta negar uma vez, Aldo. É o procedimento. Como assim é o procedimento, mano? Mas eu já expliquei. Não dá tempo de esperar. O casamento é amanhã. Em 48 horas. Eu já até perdi a esposa. Fica tranquilo. Sua esposa vai esperar. Eu sei que ela ia esperar. Eu não quero esperar. Tá todo mundo lá esperando por essa mala. O vestido que está nele é eu. Já sei. Vamos apostar a mala. O quê? Isso. Uma apostinha. São Paulo contra Pernambuco. Corinthians contra Petrolina e Social Futebol Clube. A gente aposta. Se você ganhar, leva... Se você ganhar, leva 310 pilas. Top? Olha que esse polista é abusado. Não entendo vocês aqui. Falam, falam, falam. Mas na hora que mostrar que são cangaceiros de verdade, ficam cheios de patinho. Vixe, e como vai ser essa aposta? Ah, eu sabia que você ia topar. Você não tem o melhor gancho do Brasil? Vamos apostar que a gente tá pão antes. A gente fumaçou a melhor erva e quem cair primeiro perde. Fechado, Polestino. E aí, eu vou... E aí, eu vou...